Olá, meus amigos do Estúdio Fonte. Hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos com a equipe de louvor da Igreja Semear, onde eu levei todo o equipamento para fazer uma demonstração do sistema Stage Wave. Para quem ainda não sabe, Stage Wave é um sistema de monitoramento de áudio digital, estéreo, sem fio, direto no seu celular. Não fique de fora, acompanhe as novidades na nossa playlist Stage Wave. E um recado importante, você que vai acessar o site da Stage Wave, criar ali a sua conta, baixar o software, ainda que seja por enquanto no modo demonstrativo, não esquece, aqui na descrição do vídeo você tem um link exclusivo do canal Estúdio Fonte. Acesse por esse link, assim toda a equipe da Stage Wave saberá que nós, aqui, amigos do Estúdio Fonte, estamos utilizando essa tecnologia de monitoramento incrível. Ah, e não menos importante, logo abaixo você também tem o cupom de desconto. A turma que já conhece, que participou dos testes, que participou da comemoração dos aniversários da Stage Wave, participou de toda aquela promoção, aquele movimento gratuito para testar a Stage, se tiver na hora de fazer a sua aquisição, utilize o cupom de desconto aqui do Estúdio Fonte. Vamos lá? Música Muito bem. Nessa igreja, eles possuem uma XR18, inclusive em outras ocasiões, nós ajudamos a implantar esse mixer digital, inclusive a timbrar e fazer uma pré-mix para eles também, embora tenha o técnico que faz a mixagem lá no local. Só que eu trouxe a tela aqui para mostrar para vocês como está a utilização dessa XR18. Então nós temos aqui nos primeiros canais os instrumentos, inclusive há um canal 9 aqui, que é um microfone de lapela, depois continua o instrumento violão, que inclusive nesse dia de teste nós não utilizamos o violão. Existe o microfone de equipe, que é um talkback, que eles utilizam para se comunicar ali nos fones. Existe o microfone do pastor, lembrando que esses canais todos aqui não participaram dessa demonstração, e o talkback nós configuramos, mas utilizamos pouco, porque era mais uma demonstração do sistema Stage Wave. Na sequência, tem aqui as quatro vozes, também alguns canais de mídia para tocar mídia analógica e digital, ainda um canal de retorno de máquina de efeito que não está sendo utilizado, e as duas últimas máquinas de efeito estão sendo utilizadas. Aliás, falando em utilização, essa mesa aqui está bem utilizada, realmente quando o Rodrigo na Stage Wave fala, né, de usar a criatividade no mixer digital, olha, isso aconteceu nesse cenário aqui. Para vocês terem uma ideia, os auxiliares 1 e 2, os buses 1 e 2 estão sendo utilizados, né, para a transmissão, para fazer a live. E como eles ainda estão implantando o Stage Wave, para não ficar com dois auxiliares a menos, nós fizemos uma técnica ali de emprestar dois barramentos de efeito para esse fim. Então, na verdade, estamos utilizando só esses dois barramentos de efeito 3 e 4, né. E mais interessante, usamos uma técnica também para emprestar essas duas máquinas de efeito, uma está processando amps virtuais para guitarra e baixo, e a outra está ajudando ali na masterização da live. Além, né, de manter aqui a janelinha do lado com os grupos DCI. Então, essa foi só uma visão geral para você entender como está sendo utilizado a XR18. Mas como esse dia foi reservado para demonstração da infraestrutura Stage Wave, eu não cuidei de mix de PA, de live, isso ficou por conta do técnico local. Enquanto isso, enquanto eles foram ali passando o som, né, ensaiando a música que nós escolhemos para fazer a demonstração, eu fui preparando toda a infraestrutura da Stage Wave, configurando ali, inclusive, uma DAW para gravar multipista, que eu queria depois fazer também um soundcheck com eles, inclusive, fazer também uma demonstração offline da Stage Wave, além da demonstração online. Também configurei o roteador, fiz o escaneamento ali do espectro de frequências ali no local, para encontrar os melhores canais para selecionar no roteador, deixei tudo prontinho. E o principal, eu já preparei, inclusive, como seria a mix ali no software da Stage Wave. Eu tirei dois prints de tela para facilitar a nossa conversa. Aqui em cima, nós temos a mix da XR18, naquela ordem, né, que já está estabelecida ali na mesa de som do cliente. Nós não alteramos nada. No entanto, como nós temos a possibilidade de fazer um roteamento de como eu quero mandar cada um desses canais através da USB para chegar, né, no software da Stage Wave, Por que não já fazer um roteamento onde eu posso mandar numa ordem que eu quero para facilitar esse visual, né, e essa operação também da Stage Wave? Lembrando que isso aqui está na tela do computador, é o software servidor, mas depois, na hora que a pessoa vai abrir no tablet ou no celular, é bem mais intuitivo eu ter uma mix, né, numa sequência mais lógica. Por isso, eu escolhi dessa forma. Olha só, eu tenho aqui, bateria, aqui embaixo, olha, está configurado como um canal estéreo e vai receber as vias USB 1 e 2. No entanto, lá na mesa, a bateria está nos canais 3 e 4. Então, eu tive que configurar a rota, né, o roteamento da mesa para mandar os canais 3 e 4 para USB 1 e 2. Um outro exemplo, eu tenho aqui percussão 1 e percussão 2 nos canais 5 e 6. Então, eu configurei para ser roteado para as USBs 3 e 4, para, olha só, aqui embaixo, né, no software da Stage, eu receber na sequência nos canais 3 e 4. Nós ainda colocamos aqui no final, olha, Talk Back. Então, esse canal 11, né, chamado Equipe aqui, ele chega aqui na Stage Wave como Talk Back. Então, eu poderia usar esse microfone para falar exclusivamente com a banda. Olha só o que nós fizemos de interessante também. Eu peguei aqui o efeito RAW, lembrando, né, que tanto na live quanto ali ao vivo, nós utilizamos efeito RAW e efeito ROM para dar uma ambiência nas devidas proporções, né. No entanto, o que eu aproveitei, né, eu peguei aqui o retorno da máquina de efeito 3, que é o RAW, e mapeei, lembrando, né, que esses retornos de máquina de efeito são estéreo, tá. Então, eu mapeei para chegar aqui, olha, FX, tá vendo, ó. Então, eu tenho ainda um barramento FX que eu posso misturar um pouquinho desse efeito com o resto da mix no fone do pessoal, para o pessoal não se sentir ali, né, num lugar muito mais fechado. Então, é como se eles se sentissem, mesmo estando com o fone in-ear, eles têm que se sentir ali, né, como se estivesse um pouco mais solto dentro do ambiente. Então, o efeito, né, principalmente o efeito RAW, nesse caso, ajudou bastante. E também deixamos preparado aqui, olha, um canal de clique. Então, se eu precisar enviar um sinal de clique, esse sinal de clique não só pode passar pela mesa e ir através dos barramentos auxiliares tradicionais da mesa, né, para aqueles músicos que estarão fora do contexto Stage Wave, como eu posso trazer também esse mesmo sinal aqui para essa última via e colocar também o clique através do sistema Stage Wave para o pessoal ouvir. Então, olha só que interessante, essa tela aqui, essa mix que eu fiz, eu mandei para o celular de cada um deles. Só que chegando no celular de cada um deles, eles podem simplesmente mudar esse paneamento se eles quiserem, né, então eles podem abrir mais o pano, fechar mais o pano e podem alterar um pouquinho a relação de volume para que eles consigam se escutar melhor. Então, essa é toda a flexibilidade da Stage. O ideal é isso aqui, ó, onde eu tenho bateria, percussão, baixo, guitarra, secado, violão, e tá vendo, ó, instrumentos de percussão, os demais instrumentos, vocal e os efeitos da técnica, tá vendo? Então, cuidado com o susto, eu vou soltar todo mundo, ó. Todo mundo chapadão no meio da cabeça, ó. É isso que vocês estão ouvindo hoje, irmão? Agora chega aqui, ó, e bota as meninas aqui, ó, que você tá enxergando na tela, né? Tá ouvindo? Tá enxergando? Olha lá. Olha que legal. Conseguiu ouvir as duas separadas? Aham, né? Aí você, você não tava na primeira voz, você tava meio de ladinho lá, ó. Eu não vou jogar você colado na Milena, mas eu vou deslocar um pouquinho, ó. Agora vou trazer o Gabriel. Ah, eu quero uma igreja menor. Eu quero um galpão. Eu vou chegar aqui, ó, vou tirar a ambiência, olha só. Nossa, que horrível. Você não deixou de ouvir a banda. Você precisa ouvir, ó, até as nuances dele, você tá ouvindo. Só que você tá ouvindo o que mais você precisa, que são as vozes, tá vendo? Ainda assim, você pode pegar e falar, ó, lá, mas eu quero ouvir um pouquinho mais, ó, lá. Morreu por me amar Foi sangue e me meteu Venho pra me resgatar Morreu por me salvar Morreu por me amar A morte ele venceu O rei vivo está Vamos cantar A ti todo louvor A ti todo clamor A ti todo louvor A ti o meu amor Jesus Meu salvador A ti todo louvor A ti todo clamor A ti todo louvor A ti o meu amor Jesus Meu salvador A Ti todo louvor, a Ti todo o amor A Ti todo louvor, a Ti o meu amor Jesus, meu Salvador